Boa! Positivo amigo, eu tô falando aqui da cidade de Assis, interior de São Paulo, aqui do Brasil. Tô falando aqui com 100 watts, 100 watts aí na antena, em 27440.00. Falando aqui da cidade de Assis, o amigo fala da onde? Positivo amigo, o amigo chega a 5.7 pra mim aqui. Chega a 5, chega a 7 pra mim aqui. Eu tô chegando quanto pro amigo aí no Chile? Positivo amigo, o amigo está de parabéns com a estação, viu? Chegando muito bem. O amigo está usando que antena? Positivo, positivo. Muito boa a antena, chegando muito bem o sinal, o áudio excelente. Eu tô usando uma Twister, Twister 06. Tá, uma antena aí, Twister 06 o modelo dela. Ela tem 6 metros de altura, 6 radiais de negativo. É uma antena muito boa, viu? Gostei do ganho dela. Eu tô fazendo um teste aqui, fazendo alguns testes aqui na estação aqui. Tá ok? Mas o amigo tá de parabéns aí. Eu vou deixando um abraço pro amigo. Um forte abraço pro amigo aí. Pra todos os demais que tiver na frequência aí. O amigo está de parabéns, Ocapa. Por aqui é o Lico. PX2E 7636. Segunda região. Assis, São Paulo, Brasil. Alguém, não perdeu seu nome, por favor.